E aí, seus envenenados? Seguinte, se tem uma coisa que incomoda muito a gente é quando as empresas de games começam a abusar da nossa boa vontade, tá ligado? Sabe quando você tá jogando ali o seu joguinho e tudo mais e aí do nada você tem que pagar pra fazer tal coisa? Ah, você tem que pagar pra ver o final. Ah, você tem que pagar pra ter uma arma cabulosa. Ah, você tem que pagar pra isso, tem que pagar pra aquilo. Cara, isso irrita muito, né? E eu não sou contra as empresas ganharem dinheiro, até porque a gente precisa de dinheiro pra sobreviver. Mas, em alguns casos, as empresas abusam demais, mano. Elas cobram por coisas muito idiotas, sabe? Eu já até fiz um vídeo sobre isso, um vídeo mais antigo. Depois você clica aqui em cima pra você ver uma lista com oito piores coisas pagas que os games já cobraram da gente. Só que é o seguinte, galera. Hoje eu vou trazer pra vocês um jogo hackeado do Sonic que faz uma grande piada com esse esquema das empresas cobrarem por tudo, né? Provavelmente a gente vai ter que pagar pra poder pular com o Sonic, né? Tá ligado? Vai ter que pagar, entre aspas, né? Pra poder pular, pra poder jogar o game, sabe? Como seria se o Sonic fosse feito pela EA Games? Esse é o nome da Hakim? É porque a EA Games foi muito criticada, né? Por causa das suas práticas abusivas, né? Pra gente pagar pra fazer certas coisas nos seus jogos. Então, mano, bora ver aqui esse jogo hackeado do Sonic. Vamos ter que pagar pra pular, vamos ter que pagar pra jogar. Eu não sei, só sei que eu quero ver agora isso aqui. Deixa o like aí pra você receber as notificações do canal, se inscreve e bora jogar esse jogo aqui agora. EA Games. Galera, deixa eu explicar pra vocês aqui rapidão como que faz pra começar a jogar esse game. Olha só que coisa mercenária. Aqui a gente tá no menu do Sonic, né? Tá adicional e tudo mais, porém, olha só o que que tá escrito ali. DLC Available, né? Que é tipo DLC disponível. Então já dá pra ver que tem uma DLC disponível ali, um conteúdo pago. Mas, cara, o pior é essa mensagem aqui, ó. Deposite 199 EA Coins, né? Que são as moedas da EA Games. E, cara, eu fiquei um tempão tentando começar a jogar, apertando Start, né? Pra jogar. E, mano, não começava de jeito nenhum. Aí eu fui entender que eu tenho que esperar o próprio jogo pegar essas moedas. Porque no jogo do Sonic, quando você tá no menu e não pressiona Start, ele começa uma demonstração do game, tá ligado? E aí o Sonic vai jogando sozinho e tudo mais. E é nessa tela de demonstração do Sonic que você tem que coletar 200 moedas. Quer dizer, você não, né? O jogo vai pegar as moedas pra você. A não ser que você queira pagar pra poder pular essa mensagem. Você vai ter que esperar o Sonic pegar as moedas. E, mano, demora demais! Ah, e detalhe. Ainda tem um monte de propaganda rolando enquanto você tá jogando. Olha ali no canto as propagandas aparecendo. E não tem como você tirar essa propaganda não, tá? Você vai ter que ver também. Então, beleza. Depois de um bom tempo esperando, o Sonic pegou essas 200 moedas, né? 199 moedas. E agora, bora jogar. Vamos lá, então! Agora tem as 199 moedas, hein, velho? Deve ser a variável aí. Começando aqui a primeira fase, hein, pessoal? Vamos ver se o bagulho é roubadão mesmo. Caramba, velho. Faz tempo que eu não jogo o Sonic, hein, mas... Será que eu vou ter que pagar, mano, pra fazer as coisas? Ah, não consigo pular mais! Não consigo pular! Ué! Tem que pagar pra pular, mano? Ferrou, velho! Não dá pra pular! Não dá pra fazer nada! Nossa, mano! Calma aí! Só tem um pulo, parece, velho! Vou ter que... Nossa, mano! Pera aí! Gastei! Não consigo fazer mais nada! Mano, esse jogo é muito filho da mãe, sério! Não dá pra fazer nada, galera! Não dá pra pular, não dá pra dar o dash! Mano! Impossible, velho! Impossible isso aqui, sério! Vou ter que pular aqui, ó! Ah, não consigo pular mais! Que isso, velho! Porque, tipo assim, eu ia pegar as moedas aqui... Pra poder sobreviver a esse ataque aqui, ó! Já tem game over, velho! Não passei na primeira parte do game over! Velho, que jogo mercenário! Caralho, velho! Não, e agora... E agora eu vou ter que esperar de novo, mano! Sério? Eu vou ter que esperar de novo! Olha lá, velho! Meu Deus, mano! Tenho que esperar agora de novo o Sonic pegar as 199 moedas! Olha lá, ó! Vai começar do zero, velho! Nossa, bicho! Que jogo desgracento, velho! Sério! Olha isso, mano! Bom, quando ele pegar as 199 moedas, eu volto aqui pra gente começar de novo. Eu vou tentar, né, passar do começo ali, que já tava impossível, né? Injustiça do caramba, mas vamos lá! Daqui a pouco eu volto aí! Nossa, galera! Tá com 183, mano! Tá quase, velho! Enquanto isso, eu fico aqui vendo essas propagandas absurdas, né? Propaganda de hambúrguer! Olha lá, faltou três moedas! Boa! Bora! Nossa, mano! Agora vai, hein! Concentraciones! Vou ter que passar aqui, ó! Eu tenho sete pulos, parece! Então pega aqui a moeda! Ai, mano! Gastei três moedas pulando, velho! Calma aí! Boa! Nossa, consegui! Agora é o seguinte, galera! Eu tenho 11 moedas ali embaixo, tá vendo? Eu acho que pra eu poder pular, eu gasto três moedas, mano! Eu tenho que pagar três moedas! Então vamos tentar não fazer nada, velho! Vamos tentar andar na moralzinha, pular só quando for necessário! Aqui eu tô ligado que tem moeda, ó! Nessa... Nessa arvorezinha aqui, ó! Ah, não! Não é aqui não! Ó, aqui não tem como! Vou ter que pular, velho! Ai! Caramba, mano! Tensão! O pulo gasta duas moedas, pelo visto! Ai, velho! Pega! Caramba! Gastei quatro moedas agora! Mano, eu tenho que economizar o máximo possível, velho! Porque se eu não conseguir pular, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu a primeira vez! Eu morri absurdamente, não passei nem do primeiro chefe! Chefe, né? Primeiro inimigo normal do jogo! Aqui vai ser de boa! Vou pegar bastante moeda! Boa! Aqui vai ter um monte, ó! Bora, 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 bora! Bora, 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 bora! Ah, vou ter que pular! Bosta, mano! Caraca, o pulo gasta quatro moedas! Que jogo mercenário, bicho! Ai, quase perdi a moeda ali! Vou passar de fase, hein! Vou passar de fase, hein! Boa! Pega o bônus aqui, ó! Porque o bônus vai dar muita moeda pra gente! Nossa! Só se eu perder... Nossa! Acho que eu vou perder moeda, hein, velho! Quando eu mexer no bônus! Espero que não! Caralho! Ó, ó! Boa! Vamos pegar o máximo de moeda aqui, velho! Tô com quarenta moedas, hein! Cada pulo eu gasto quatro! Ai, 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 ai! Não, 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 não! Não! Pulei com essa moeda aqui, velho! Não vou pular mais não! Dane-se! Não! Nossa, mano! Ah! Pelo menos eu ganhei umas moedinhas aqui de leve, né! Mano do céu! Esse aqui é muito real, velho! Esse aqui é o Sonic de 2021, tá ligado? Eu ia falar 2020, né? Eu ainda tô no ano passado! Vamos lá! Vai, velho! Trinta e quatro moedas! Pega aqui! Se eu conseguir, pelo menos, chegar no primeiro chefe, mano! Eu já tô muito feliz! Porque isso aqui é muito difícil! Tô com medo do caramba, velho! Boa! Ai! Ui! Quase tomei! Pula aqui! Vamos subir aqui nesse balanço aqui, ó! Ai, será que eu consigo passar ali sem pular? Vou tentar! Não dá! Fiquei com medo! Caí na calça! Eu não quis pular, não! Ai! Ai! Não posso morrer! Pega! Ainda bem que eu não perdi as moedas, velho! Tô com cinquenta e sete! Olha o tanto que eu tenho, bicho! Ai! Ah, eu tenho que pular muito aqui agora! O quê? Eu tô perdendo moeda! Eu tava perdendo moeda por causa do especial, velho! O especial come moeda também, mano! Nossa, velho! O especial come moeda, galera! Como assim, mano? O especial come moeda! Ah, claro! É óbvio, né? Não vai ser de graça o bagulho, tá ligado? O jogo é mercenário! Ai! Bora! Eu tô sem paciência, bicho! Tô com vinte e oito moedas, velho! Tô mal demais, hein! Bora, 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 bora! Tentei passar sem pular, mano! Deu certo! Dane-se! Pelo menos eu não perdi moeda ali embaixo! Ai, ai! Nossa! Caramba! Vai, 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 vai! Vai, pega a moedinha! Cinquenta, boa! Não vou pegar o especial, mano! O especial tira moeda, velho! O especial tira moeda, mano! O jogo não vai deixar eu fazer isso de graça! Óbvio! Vamos tentar pegar o máximo de moeda possível pra pelo menos eu não sair tão no prejuízo, né? Não tomar tanto prejuízo, assim! Ó, checkpoint aqui! Delícia! Bão demais! Ai, ai! Ai, vou ter que pular! Falou! Tive que pular, velho! Não teve jeito! Mano, esse jogo deixa a gente tenso demais! Vai! Nossa! Boa! Consegui cortar um caminho bom aqui! Ai, ai, ai! Ó, passei! Caramba, mano! Que? Eu tô perdendo moeda! Olha lá embaixo, eu tô perdendo moeda! O jogo tá roubando moeda! Olha lá embaixo, olha lá! Vinte e seis! Eu perdi quatro moedas do nada! Quatro ou mais ainda, eu não sei! Que isso, mano! Será que compensa tentar pegar essa caixinha da árvore ali? Porque eu tenho certeza que o jogo vai cobrar! Mas vamos lá! Ó, vou pegar, hein! Tô com vinte e doze moedas! Eu vou pular, eu vou perder dezoito pontos! É, dezoito não! Eu vou ficar com dezoito pontos! Vamos ver se ele vai começar a roubar moeda! Tá roubando! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus, eu perdi tudo! Eu não fiz nada, velho! Ferrou, mano! Caramba! Deixa eu tentar passar aqui! Putz grila, velho! Agora eu tô com zero! Eu não consigo pular mais! Eu não consigo fazer nada! Eu vou dar game over, mano! Não, velho! Eu vou ter que fazer tudo de novo, mano! Peraí! Eu não consigo nem morrer aqui! Porque, olha só! Eu não consigo pular, tá ligado? E pra eu poder cair no espinho... Eu tenho que pular! Não dá pra fazer nada! Tô preso agora! Vou ter que resetar o jogo aqui! Nossa, velho! Vou ter que resetar, galera! Pelo amor de Deus! Olha lá! De novo, mano! Agora eu vou ter que esperar de novo o Sonic pegar 199 moedas! Porque não tem nenhuma ali! Meu Deus! Esse vídeo vai acabar... Não sei quando! Eu vou acabar de gravar só em 2023 isso aqui! Nossa Senhora! Olha lá, velho! Que jogo filho da mãe, né? Que jogo desgramado, mano! Desgracinho! Vai aí! Vamos lá, hein, galera! Bora! Bora de novo nessa parte aqui! Dessa vez eu não peguei aquela bagaça lá! Não peguei aquela... Aquele sapatinho do Sonic! Porque, sério, eu ia perder muito ponto, velho! Ai! Tenho três moedas só, velho! Ai! Pega o anel! Não! Ai, meu Deus! Não! Meu Deus! Esse aqui é muito tenso, velho! Tá pior que Dark Souls isso aqui! Mano! Eu vou perder muito ponto agora, mas vou ter que fazer isso! Vai! Vou ter que quebrar aqui, ó! Meu Deus! Olha o tanto que eu perdi! Olha isso! Tô perdendo até agora! Não! Não! Ai, ai, ai! Dane-se! Agora eu tenho que... É tudo ou nada! Perdi tudo! Já era! Perdi tudo! Perdi tudo! Vou morrer! Já era! Vou ter que me matar! Nossa, velho! Galera, é impossível isso aqui, sério! Joga aí, na moral! É impossível, ó! Eu não consigo pular mais! Não dá pra jogar, mano! Não dá pra pular! Não dá pra pular nessa bosta! Não tem ponto mais pra poder pular! Olha lá, ó! Olha lá! Até buguei aqui, sério! Fiquei sem reação! Galera, é o seguinte! Se esse vídeo aqui tiver bastante like, eu prometo que eu vou me esforçar pra trazer uma parte 2 e essa bosta! Não, tô zoando! O jogo é engraçado a temática dele! Mas, mano, é muito chato, velho! Porque eu tenho que pagar pra fazer tudo nessa bosta, velho! Olha lá o bicho pulando ali na minha frente aqui! Vocês não tão vendo? Nem precisa ver também! Se vocês gostaram desse vídeo e querem que eu faça uma outra parte tentando passar essa bagaça que é impossível! Deixa o like aí, demorou? É nóis! Tamo junto! E valeu!